Olá pessoal, mais uma vez estou aqui no Instagram para falar para vocês, para tentar somar, colaborar, desse discernimento que nós vamos fazer nessas eleições. Nós não podemos errar. Nós não podemos errar. Nós estamos diante de duas linhas de pensamentos, dois projetos completamente diferentes, porque não dizer antagônicos, contrários, um ao outro. Um é um projeto que pede para continuar, continuar levando o nosso país a um patamar maravilhoso que o mundo já olha para nós e nos vê com uma grande esperança. Depois da pandemia, vivendo também as consequências dessa guerra na Ucrânia, Todas essas pessoas olham para o Brasil e se perguntam como que o Brasil está no patamar onde ele está. O que está acontecendo? Que governo é esse que está colocando o Brasil entre as primeiras potências? Com combustível, no preço que está, com a agricultura e a pecuária dando os resultados que estão dando, fazendo com que esse país, com uma extensão territorial, continental, seja para o mundo todo o celeiro de alimento. O Brasil hoje alimenta mais de um bilhão de pessoas. Veja, a nossa população é em torno de 200 milhões. E nós conseguimos alimentar no mundo mais de um bilhão de pessoas. Você sabe o que significa isso. Esse projeto precisa continuar. E existe um outro projeto que não deu certo na Argentina, que não deu certo no Chile, na Venezuela, na Colômbia. E nós estamos vendo as consequências desse projeto e o que estão se tornando esses países que outrora foram países muito mais ricos que o Brasil e hoje estão completamente quebrados, infelizmente. Infelizmente. Bom, agora eu quero falar com você que é cristão, que é católico. Os valores que os nossos avós, os nossos pais deram a nós, como por exemplo, família, como por exemplo, honestidade. Lembra? As coisas eram tratadas no fio de bigode? Que a palavra valia, ou seja, corrupção, era inaceitável. A impunidade, inaceitável. Os valores que nortearam nossas famílias precisam continuar anorteando o nosso país. A liberdade de expressão, a liberdade religiosa, coisa que nós não estamos vendo em outros países, gente. É claro isso. Faz parte desse pacote conduzido pela esquerda. Ou você não está vendo os jornais. Ou você não está se inteirando dia a dia das notícias que acontecem nos países vizinhos a nós. O crescimento do comércio, seja legal ou ilegal, do plantio, da cocaína, da maconha, o tráfico. Meus irmãos, nós não podemos deixar esse caos se instalar no Brasil. Portanto, eu quero pedir a você que anulou o seu voto, que votou em branco ou que não foi votar. Já imaginou você sendo conduzido por um presidente que você não escolheu? Por isso eu convido você. Vote. Vote, mas vote pensando no Brasil que você quer deixar para o seu filho. Para a sua neta, para o seu neto. Para a sua filha. Para as gerações que virão depois de você. Porque é isso que nós precisamos fazer agora. No próximo dia que nós vamos votar, no segundo turno agora, eu irei votar. Só que eu irei com a minha família no meu coração. Consciente que nos meus 58 anos, próximo à minha idade anciã, eu quero deixar para a minha família um país melhor. Portanto, eu convido você. O regime da esquerda já está aí, em outros países. E você está percebendo o que está acontecendo. Volto a dizer, com a Venezuela, com o Chile, com a Nicarágua, com a Argentina, com a Colômbia. Está aí para todo mundo ver. E o nosso Brasil sendo apontado por todo mundo como um celeiro de esperança. E olha que nós enfrentamos dois anos, dois anos de pandemia. E olha que nós vamos lá.